A galera do Youtube aqui quem fala é o Daniel do canal Daniel025 Estou aqui para mais um vídeo com vocês galera E no vídeo de hoje confesso galera que eu estou um pouco triste Porque algumas pessoas se desinscreveram do meu canal Porque não gostaram do vídeo que eu fiz dando um presente para minha amiga O que eu não entendo o que passa na cabeça de vocês galera Porque assim, se eu faço uma trollagem com ela Vocês reclamam Se eu dou um presente vocês reclamam Mas tudo bem Cada um tem o livre arbítrio E a sua forma de pensar, a sua opinião própria E devemos respeitar uns aos outros Quero agradecer aí a quem está no meu canal ainda inscrito 176 inscritos é o inscrito que eu tenho atualmente Meu muito obrigado a todos vocês E é isso aí mesmo Nem Jesus agradou todo mundo Quem dera eu iria agradar Eu não sou melhor nem maior que ninguém galera Então eu jamais, hipótese alguma Me queria igualar a Jesus Então, paciência A gente tenta fazer o melhor aqui Eu tento trazer o melhor em conteúdo para vocês Mas, infelizmente Em algumas coisas aí Vai ter gente discordando mesmo E eu não posso fazer nada Mas muito obrigado Um beijão a todos aí que estão inscritos no meu canal Tamo junto Até mais, valeu e fui Até mais, valeu e fui Tchau Tchau Tchau